Música Bem-vindos a este vídeo inspirador sobre como nos conectar com o Universo e absorver sua energia cósmica. Acompanhem-nos nesta jornada de autodescoberta e expansão da consciência. Vamos explorar juntos as maravilhas do cosmos e descobrir como podemos nos alinhar com a energia cósmica para alcançar nosso potencial ilimitado. Preparem-se para uma experiência enriquecedora e transformadora. Vamos começar! Você já parou para contemplar a vastidão do Universo ao nosso redor? É um cenário grandioso e magnífico, repleto de estrelas cintilantes, galáxias distantes e mistérios insondáveis. Em meio a essa imensidão, você também faz parte desse espetáculo cósmico, e a conexão com o Universo é um presente que está ao alcance de todos nós. Somos os filhos do cosmos, e carregamos uma centelha divina dentro de nós. Mas como podemos nos conectar com essa energia cósmica, essa fonte inesgotável de sabedoria e inspiração? Primeiro, comece olhando para o céu noturno. Deixe-se levar pela beleza das estrelas, pela dança dos planetas, pela imensidão da Via Láctea. Este é o primeiro passo para abrir seu coração e sua mente para o Universo. Em seguida, encontre momentos de silêncio e meditação. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta a sua respiração e perceba como ela se sincroniza com o ritmo do Universo. A medida que você se acalma, permita que pensamentos e preocupações se dissipem, dando espaço para a energia cósmica fluir através de você. O Universo está constantemente enviando mensagens e sinais para aqueles que estão dispostos a ouvir. Esteja atento aos sinais sincronicos, aos sonhos vívidos e às intuições que surgem do nada. Eles são presentes do Universo, orientando-o em direção ao seu propósito mais elevado. Pratique a gratidão. Agradeça ao Universo por cada momento precioso da sua vida, por cada aprendizado, por cada desafio que o tornou mais forte. A gratidão é uma poderosa ferramenta de conexão cósmica, que atrai mais bênçãos em sua vida. Você é uma parte essencial do Universo, e o Universo está dentro de você. Não há separação real. A medida que você se conecta com o cosmos, você se alinha com seu verdadeiro eu e desencadeia um poder interior que é ilimitado. Minha amiga, meu amigo, vá em frente e absorva a energia cósmica que está à sua disposição. Seja um canal para a sabedoria do Universo, e você verá milagres acontecendo em sua vida. Você é uma estrela brilhante neste vasto cosmos, e seu potencial é infinito. Avance com confiança e deixe a energia cósmica guiá-lo rumo a um futuro brilhante e cheio de realizações. O Universo está torcendo por você. Brilhe. A conexão com o Universo não é apenas uma jornada espiritual, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal. À medida que absorvemos a energia cósmica, nossa mente se expande, nossas perspectivas se ampliam e nossa criatividade floresce. A cada novo dia, desafie-se a explorar o desconhecido. Assuma riscos calculados e siga seus sonhos com determinação. O Universo recompensa a coragem e a perseverança, e você encontrará a força necessária para superar qualquer obstáculo que surge em seu caminho. Cultive a empatia e a compaixão. Lembre-se de que todos nós somos parte dessa jornada cósmica juntos. Ao estender a mão e ajudar aos outros, você contribui para a harmonia do Universo, criando um mundo melhor para todos. Encontre tempo para a contemplação e a reflexão. Esteja presente no momento, aprecie a beleza da natureza e a magia do mundo ao seu redor. Esses momentos de serenidade fortalecem sua conexão com o Universo e nutrem sua alma. Cada novo amanhecer traz uma oportunidade de renovação. Deixe para trás o que não serve mais e abrace o futuro com entusiasmo. O Universo está sempre em evolução, e você também deve abraçar essa mudança constante. Continue sua jornada de conexão cósmica com determinação e gratidão. Você é uma parte fundamental do Universo, e sua vida é uma história extraordinária que está sendo escrita a cada dia. Deixe que a energia cósmica o guie, inspire e capacite para alcançar alturas que você jamais imaginou. Seu potencial é ilimitado, e o Universo está esperando para testemunhar a sua grandeza. Avance com confiança e brilhe ainda mais intensamente neste maravilhoso espetáculo cósmico. O Universo está ao seu lado, sempre. Continue a sua jornada com coragem e amor, e você encontrará um sentido profundo e uma conexão verdadeira com o cosmos. Siga sua intuição, siga as estrelas e saiba que você é parte integrante deste vasto Universo. Você é cósmico. Seja a luz que ilumina o caminho para os outros. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. E, acima de tudo, seja você mesmo, pois você é uma criação única do Universo, e seu potencial é infinito. O Universo aguarda suas realizações com expectativa, e cada passo que você der o aproximará mais do seu destino cósmico. Brilhe intensamente, pois você é uma estrela no firmamento infinito do Universo. A medida que mergulhamos mais fundo nessa jornada cósmica, é importante lembrar que somos todos feitos das mesmas partículas elementares que compõem as estrelas distantes e os planetas longínquos. Essa conexão é muito mais profunda do que podemos imaginar. Quando abraçamos essa verdade, encontramos uma humildade que nos permite crescer e aprender com o cosmos. A busca pela conexão cósmica também nos leva a questionar e explorar o significado mais profundo de nossa existência. Perguntas sobre o propósito da vida, a natureza da consciência e o papel da humanidade no vasto Universo se tornam fontes de inspiração e exploração constante. A energia cósmica não conhece limites. Ela flui através de você e ao seu redor. Você é um canal para essa energia, e sua jornada consiste em sintonizar-se com ela cada vez mais. À medida que você se sintoniza, começa a experimentar momentos de intuição profunda, insights claros e uma sensação de harmonia interior. A gratidão continua a ser uma chave essencial para essa jornada. Agradecer pelo presente da existência, pelos relacionamentos, pela oportunidade de aprender e crescer é uma maneira de manter essa conexão fortalecida. Quando agradecemos, estamos alinhados com a abundância do Universo. Aos poucos, você perceberá que a conexão cósmica não é apenas sobre receber, mas também sobre compartilhar. À medida que você cresce em sabedoria e amor, você se torna um farol de luz para os outros, inspirando-os a também se conectarem com o Universo interior. Assim, minha amiga, meu amigo, aprofunde sua ligação com o Cosmos, mantendo seu coração aberto e sua mente receptiva. Continue a jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento, pois você é uma parte valiosa do tecido do Universo. O Universo, com sua vastidão infinita, aguarda ansiosamente as contribuições únicas que você trará para este espetáculo cósmico. Siga em frente com coragem, amor e gratidão, pois você está destinado a brilhar ainda mais intensamente no vasto Universo que nos rodeia. Seu potencial é ilimitado, e o Universo está sempre ao seu lado, guiando-o em direção a um futuro cheio de realizações e significado profundo. Continue a sua jornada com confiança e inspire o mundo ao seu redor com sua luz única e cósmica. Você é parte integrante deste grande espetáculo cósmico. Continue brilhando. Muito obrigado por assistir a este vídeo inspirador sobre a conexão com o Universo e a energia cósmica. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar recebendo informações valiosas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, dê um like se achou útil e deixe seus comentários abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando conhecimento e inspiração. Até o próximo vídeo!